O Pedrinho é um cara extremamente importante na história do clube, ajudou inúmeras vezes. O Pedrinho praticamente é o cara que a gente escolheu para ser o nosso parceiro. É um cruzeirense fanático, só que agora ele está vendo também uma oportunidade de negócio. O que nós fizemos basicamente foi um empréstimo que pode ser convertido em ações da minha empresa que detém aí o 90% da SAF do Cruzeiro. Ele não vai ter nenhuma interferência na nossa gestão, mas a gente está muito feliz de aproximar com ele cada vez mais. O Pedrinho é um cara sensacional e para mim isso é uma grande notícia. E ele também ressaltando que isso é importante e é fruto mesmo dessa confiança que tem um no outro, o Ronaldo no Pedrinho e o Pedrinho também nessa gestão do Cruzeiro.